Aê tio, tamo de volta no bagulho hein Vixe, já ia logo me esquecendo aqui hein Caralho, o bagulho tretão de colocar Vamo lá que agora nós já tá protegido hein Que esse bagulho do coronavírus é o bagulho, é louco hein Trago mais umas verdades aqui pra vocês E já vou logo avisando já que hoje os bagulhos são rápidos hein Gravar os bagulhos aqui rapidão e já era hein Vamo lá ó, primeira verdade que eu trago pra vocês aqui hein Tem que tomar banho mesmo, tem isso aí de casa E se liga que os bagulho agora tá evoluindo Se liga o isqueirão que a galera trouxe aqui ó O bagulho é automático caralho O bagulho da máscara não vai dar certo não Caralho, o bagulho é tretão de colocar Quer ficar inventando moda no bagulho tio, se liga É isso mesmo rapaz, tem que tomar banho mesmo sem sair de casa Quero ver que esses papinhos de agora Ah que tá tomando em quarentena nem sair de casa não precisa tomar banho Que não precisa tomar banho o que rapaz Você vai lá no banheiro daquela cagada lá Não limpa o cu direito, fica com a cueca tudo freada Um risco de merda no meio Você sabe do que eu tô falando né rapaz Aí vai dormir com o cu tudo sujo, com a pele tudo grudando A cara parecendo que fez uma hidratação com um pote de margarina rapaz Tudo oleoso Tem que tomar banho sim meu irmão Vai tomar um banho caralho E outra, já que estamos falando aí do bagulho do coronavírus Você que compra todo o papel higiênico que tá no mercado Você tá de brincadeira, coronavírus não dá caganeira não tio Porra, já tem que ficar já em quarentena, já trancado dentro de casa Agora limpar o cu com papel toalha Porque não acha papel higiênico no mercado É tiração meu irmão Se eu te tomar na rua eu vou te encher de porrada meu irmão Vamos com o bagulho, é cena rápida hein Outra verdade que eu trago pra vocês aqui ó Ninguém quer ver o volante do seu carro É isso mesmo meu irmão Ninguém quer ficar vendo você filmando o volante do seu carro não Pode ver que é o mesmo cara que usa o Invicta do Paraguai maior que o braço dele Aí fica lá, segurando o volante do carro e filmando Tocando forró ou sertanejo Vamos parar com isso aí rapaz Pode ver que é o mesmo cara que possa estar pago na academia É o mesmo cara que filma o sol e escreve lá bom dia no stories É o mesmo cara que vai no churrasco e fica filmando a cerveja É você mesmo que eu tô falando Para com isso aí rapaz Tá feio Não dá velho, me estresse com esses caras Vamos pro próximo que hoje eu vou agradecer na rápida hein Outra verdade que eu trago pra vocês aqui ó Os barbeiros não dominam o mundo Maluco o que tem de barbearia onde eu moro não é brincadeira não velho É uma em cada esquina velho Às vezes os caras fazem um sobrado Faz uma barbearia em cima E aluga pra outro cara fazer outra embaixo Se esses caras quiserem dominar o mundo meu amigo Não tem quem segure não Porque o que tem de barbeiro no bagulho Os caras tão achando que curte de cabeleireiro É faculdade de educação física Ah tô sem nada pra fazer Ô faz um curso de cabeleireiro aí Eu tô vendo um dia que esses caras vão se enfesar aí Com os caras que cortam cabelo fiado Vão sair com um secador e uma navalha na mão aí Esses caras vão dominar o mundo meu amigo Vão parar com isso aí rapaz Vão ver outras profissões aí Daqui a pouco vai ter só barbearia no bagulho Barbearia e tabacaria Tabacaria também é outra velho Cada esquina tem uma É uma barbearia de um lado E uma tabacaria do outro velho Não dá Esse dia eu fui fumar narguilha na tabacaria de um parceiro meu O cara começou a fazer meu pezinho velho Eu não acreditei Uma barbearia dentro de uma tabacaria velho Não dá Não dá velho Não dá uns bagulhos desses Não vamos pra próxima Vamos pra próxima Aí ó Mais uma verdade que eu trago pra vocês Lençol com elástico Não precisa dobro é Ô sai fora com esses bagulhos aí Isso deve ser pra gente perturbada mano Quem tem problema de cabeça Tá maluco Eu cheguei em um quadrado Então a primeira dobra eu cheguei em um quadrado Eu vou passar esse lado em cima de cima Então o lado direito vai por cima Para o esquerdo Nessa altura da dobra Nós alcançamos um retângulo Correto? Então agora eu vou colar Uma base Uma base Uma base Uma base Sai fora com essas ideias tortas aí O bagulho não tem nem ponta Sai fora Aí ó Se liga na última verdade Que eu trago pra vocês aí Quem não se inscreve no canal Pega coronavírus É isso aí rapaz Se você não se inscrever no bagulho Você vai pegar coronavírus Eu já tô protegidão aqui no bagulho Besuntado de álcool em gel Tá ligado? Já deixa aqui nos comentários Uma coisa que você sabe Que é verdade Mas que ninguém tem coragem De falar rapaz Porque o mano anônimo aqui Vai falar meu irmão Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí